A programação que celebrou o cinquentenário do 53 Batalhão de Infantaria se desenvolveu durante uma semana, promovendo um grande envolvimento interno e externo, fortalecendo a relação entre a família militar e o público civil. Ao longo desses 50 anos, a suma unidade do Exército construiu uma história de dignidade, respeito e patriotismo, resguardando o espírito de companheirismo que marca a convivência no ambiente militar. Para nós é um orgulho muito grande ter uma história tão rica de integração, de desenvolvimento, de patriotismo, de valores militares, sendo instaladas aqui, bem na Calha do Tapajós, essa unidade que foi marcante, inclusive no desenvolvimento dessa região toda. Então, para nós, do Comando da Brigada, estarmos aqui comemorando, não só com a cidade, como toda a região, especialmente com os integrantes dessa unidade grandiosa e com os seus veteranos, nos enche de orgulho. Assim como a gente sente no brilho dos olhos do cidadão daqui de Itaituba, o grande orgulho de ter uma unidade tão importante como essa. É a gratidão e o orgulho e a honra de estar aqui presente, sempre. O comandante da 23ª Brigada de Infantaria, sediada em Marabá, general Maurício de Souza, também esteve presente como convidado de honra, em companhia de outro convidado de honra, o comandante militar do Norte, general Costa Neves, a maior autoridade nos estados que compõem a oitava região militar, Pará, Amapá, Maranhão e parte do Tocantins. A programação aconteceu depois de interações sociais através da música e do esporte, no atletismo e no tiro prático. As famílias dos militares foram convidadas para participar da formatura festiva, que reuniu a tropa do 53 Bis em um momento de celebração. A oração do Guerreiro de Selva foi um dos itens da programação, que começou com as honras militares, a leitura do histórico do batalhão e a entrega de comenda aos amigos dos 53 Bis. Na ocasião, também foi entregue a moeda comemorativa dos 50 anos. Hoje, o 53 Bis fecha sua programação de atividades em comemoração a um cinquentenário e a participação do público hoje foi fundamental para a gente verificar realmente esse congraçamento que a cidade tem e o carinho que tem com o 53 Bis. Sua história no município de Itaituba é uma história marcada por muito sucesso, sucesso da integração entre a sociedade itaitubense e o quartel. Por esse mais de meio século de história, a unidade do exército em Itaituba tem muito a comemorar. Mérito de quem ajudou a construir essa história, como o sargento Antônio José, integrante da primeira turma incorporada no 53 Bis em março de 1975. E nós, reservistas, também tivemos o nosso momento, desfilando em frente ao pavilhão de comando. Estou na história do batalhão, né? Em 1975, cheguei jovem, com 18 anos, incorporei dia 3 de março de 1975 e permaneci. Toquei a minha carreira, fiz muitas amizades aqui na cidade. Tive que sair em 1990, fiquei fora seis anos, sete meses e retornei à minha cidade de origem, com o meu seio da amizade e a Amazônia, que cativa qualquer um. Quem passa na Amazônia, realmente, tem que voltar, cara, porque a Amazônia, ela é cativante. De tudo, está aqui nessa cidade maravilhosa, esse povo acolhedor. Agradecer também ao nosso comandante do batalhão pelo convite. Então, foi uma oportunidade ímpar. E, como meu pai dizia, né, cavalo ensilhado, a gente tem que montar nele, senão ele passa. Então, nessa oportunidade, eu consegui voltar aqui à nossa querida Itaituba, depois de cinco anos. O comandante militar do Norte presidiu o evento, enfatizando a importância do batalhão como uma extensão do Exército em sua missão de manutenção da soberania nacional em nossas fronteiras. Esta unidade, ao que morar 50 anos de existência, comemora uma longa parceria com Itaituba e com a nação brasileira, e com o sudoeste do Pará. É uma unidade que tem uns vínculos com essa sociedade incríveis. E aqui, nós temos muito orgulho de estarmos aqui nessa região, de nós trabalharmos para o povo dessa região, na defesa e na proteção da Amazônia Oriental. E aqui, nós temos muito orgulho de estarmos aqui nessa região, e aqui, nós temos muito orgulho de estarmos aqui nessa região, e aqui, nós temos muito orgulho de estarmos aqui nessa região, e aqui, nós temos muito orgulho de estarmos aqui nessa região, e aqui, nós temos muito orgulho de estarmos aqui nessa região, e aqui, nós temos muito orgulho de estarmos aqui nessa região, e aqui, nós temos muito orgulho de estarmos aqui nessa região,